O Matheus Francisco diz aqui, boa noite Chico, você acha que vamos ter uma competitividade maior em 2024 nos preços ou vamos continuar reféns da Honda e Yamaha? A BMW será que vai continuar com essas promoções? Matheus, sim, eu acho que vamos ter uma competitividade maior. Mas, Matheus, eu não estou mais botando a mão no fogo por uma competitividade em relação a preços muito agressiva, porque o que eu vejo é que a Royal, que era uma grande aposta que eu tinha em relação a Super Meteor, eu já não acredito mais nisso. Eu não acredito mais na Royal como uma empresa que vai brigar por preços, eu não acredito mais. A Bajad, se a gente der mole, os caras vão cobrar frete, os caras vão aumentar o preço, e aí por aí vai. Então, em relação a preço, eu não garanto mais nada, entendeu, Matheus? Eu não boto minha mão no fogo em relação a isso. Agora, em relação a competitividade de motocicletas, a gente vai ter sim, porque ano que vem vamos ter as Triumph. Repito, não serão motos baratas, né? Nós teremos, talvez, quem sabe, a Bajad, ela não vai lançar motos novas, porque ela ainda não tem a sua fábrica. Então, a gente só pode ter uma expectativa de motos novas a partir de 2025. Por quê? Segundo semestre de 2024, a Bajad, ela vai iniciar as operações na fábrica, de acordo com o seu Valdir com Y. Então, é muito cedo para a gente já pensar assim, ah, vamos ter uma moto, uma Trail, de acordo aqui com o mercado brasileiro. Vamos ter motos diferentes, ou motos que foram lançadas lá na Índia, como o Bill hoje anunciou. O Gabriel Bilmotoca, que eu mando o meu beijo, falou de lançamentos da Bajad lá na Índia. E ele mesmo falou no vídeo de hoje, que eu estou replicando aqui para vocês, o Gabriel Bilmotoca, que é muito difícil essas motos que acabaram de ser lançadas lá na Índia, venham para cá, para o Brasil, assim. Por quê? Como o próprio Bill falou de forma excepcional, a produção da Bajad aqui no Brasil está com a Dafra. A montagem, produção, que eu digo montagem, está com a Dafra. E está no limite, está no limite dessa produção, da linha de montagem. Inclusive, a própria Dominar 400, que é a moto mais vendida da Bajad, está com fila de espera. Então, a Bajad, e é uma compreensão que nós temos que ter, tá, gente? Não é questão, ah, vamos passar pano. Não é, não. Existe um gargalo de produção da Bajad, que é na Dafra. Então, eles não têm ainda a própria fábrica para poder aumentar a produção, contratar mais gente, aumentar a linha de montagem. Eles não têm isso. Então, não tem como, agora, neste momento, cobrarmos da Bajad. Ah, vocês têm que trazer motos, vocês têm que fazer... Não tem como a gente cobrar isso, porque eles ainda não têm a própria fábrica. Mas eu acredito que, a partir de 2025, nós já podemos, sim, cobrar, chegar assim, ô, seu Valdir com Y, bora, traz as motos lá da Índia para a gente, você já tem fábrica, bora lá. Mas, neste momento, a Bajad, eu acredito que, em 2024, eu acredito, tá? Pode ser que a Bajad nos surpreenda, mas eu acredito que eles mantenham as três motos, a 160, a 200 e a 400. Pô, tio Chico, isso não é legal. Mas, gente, é a questão da limitação da Bajad. E a gente tem que ser empático com isso. Porque também, pô, não adianta apertar a mente do seu Valdir com Y, ele não vai fazer isso. É inviável para a montadora. E o Bill falou exatamente isso. Só estou replicando o que o Bill disse que é uma tese muito... Que eu concordo muito. Mas, depois de 2025, eu acredito que eles possam trazer motos que estão lá na Índia. E a gente tem que cobrar isso deles. A Honda... E aí, eu estou falando das concorrentes, né? As motos que vão concorrer em 2024. Eu não estou falando de preço. Eu estou falando de motos, né? De modelos. Então, a gente vai ter aí uma aceleração na produção da CB300F. Porque esse primeiro ano, esses 12 meses, né? Que fecham em janeiro de 2024. A Honda já vai ter aí experimentado, testado e corrigido a linha de produção da CB300. Então, acho que eles vão acelerar a produção. Vai ter mais CB300F sendo entregue e vendida. Isso é bom. E teremos, muito provavelmente, a nova XRE. XRE Saara, a 300. Que deve, sim, ser lançada agora no final do ano. E início de vendas em janeiro, tá? Eu estou especulando aqui. Então, teremos aí uma XRE nova. E teremos, sim, tá? Teremos as Triumph, as 400 da Triumph. A Scrambler 400 e a Speed 400. Teremos aí uma Super Meteor, provavelmente no segundo semestre de 2024. Sim, teremos. E aí, eu também indico a vocês assistirem o vídeo do Daniel Beny, do Motodiário. Beijo, Dan. Que ele também fez uma análise. Ele foi exagerado. Ele mesmo conversou comigo. Não, realmente, eu dei exagerado em 2025. Mas ele fala no vídeo dele que será no segundo semestre de 2024. Porque tem toda uma homologação. Que já está em processo, tá? A Super Meteor já está em processo de homologação. Mas existe também uma letargia da própria Royal Brasil. Eles poderiam, sim, lançar no primeiro semestre de 2024. Mas acredito que eles não façam isso. Mas assistam o vídeo lá do Daniel Beny, do Motodiário, que ele vai explicar direitinho pra vocês. Então, teremos a Super Meteor. Talvez, no primeiro semestre, tenhamos a Eliminator 450, da Kawasaki. Uma moto aí também muito aguardada pra galera que gosta de moto custom. Vai ser uma moto aí intermediária, né? Pra quem não quer comprar uma Vulcan, que também é excelente. Não vai sair de linha, tá, gente? Então, vai ser mais uma oportunidade pra galera de moto custom. Não enxergo lançamento de uma Versys pra 2024. Pode ser, mas eu não enxergo. Eu acho que a Kawasaki vai trabalhar muito a Eliminator. E a Versys 450, talvez, pra 2025, tá? E é isso, gente. Vamos ter aí muita competitividade no mercado. Talvez a Dafra traga aí alguns modelos diferenciados. Mas, enfim, eu não vejo questão de preço, mas eu vejo, sim, mais competitividade. E eu não tô muito esperançoso pra diminuição de preços, tá certo? Agora, quem quer comprar uma moto e tá na expectativa desses lançamentos, aguarde. Não compre moto intermediária. Ah, eu vou comprar essa pra ano que vem comprar outra. Não faça, aí você vai perder dinheiro. É muito melhor você guardar o dinheiro e observar, tá certo? Então, em 2024, eu vejo muitas motos interessantes, mas eu não vejo redução de preço, tá? Eu vejo ou estabilização, no caso da Royal, porque a Royal, se ela aumentar mais, ela vai desabar as vendas. A Royal, ela tá numa situação muito complicada. Porque se ela aumenta mais um pouco, ela sai da realidade, porque as pessoas simplesmente vão deixar de comprar as motos pra ir pras tradicionais, Honda e Yamaha. A Himalaya já está mais cara do que a Lander, em alguns lugares. E não adianta. As pessoas falarem, ah, mas a Himalaya é mais completa. É verdade. Mas qual o brasileiro natural, normal, ele vai olhar o quê? Pô, uma Lander, que é uma Yamaha que tá há 50 anos, ou uma Himalaya que deu um monte de BO no passado e de uma marca que tá aqui há 7 anos? 6 anos. É óbvio que o cara vai numa Lander. Numa XRE nova, mesmo pagando absurdos, mais de 30 mil reais, mas o cara vai numa moto que é tradicional, de uma marca tradicional. Então a Royal, ela tá no limite da realidade, tá? A Hunter, já falei pra vocês que vai chegar num platô 6 meses depois do lançamento, e dali não vai vender mais nada, vai ficar ali estagnado, porque a bolha vai consumir até ali os 6 meses, depois isso vai estagnar. Então a Royal, eu não acredito que vai aumentar muito os preços. Vai aumentar, mas não acho que vai extrapolar, porque se extrapolar, ela simplesmente vai parar, não vai parar de vender, mas ela não vai ter mais a escalada. Ela vai começar a perder venda, e aí não vai performar em 2024, tá? Bajad pode ter aumento de preço, sim, tá? Ainda mais com a implementação de fábrica, pode ser que a própria marca aqui no Brasil precise girar mais dinheiro, enfim. É isso, tá? Os tráufes não vão chegar baratas, então quem tá esperando aí, guarda o dinheiro, deixa aplicado, e aguarda 2024. 2024, mas não vai ter redução de preço não, tá? Vai subir. DIREITO INSÍ 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 Legenda Adriana Zanotto